Ser uma mulher empreendedora para mim é ter sempre em mente que é possível todos os dias acordar com fé e esperança renovadas, é acreditar nos seus sonhos, acreditar na sua força, é acreditar que é possível, faça que nós nos empenhemos e acreditemos que é possível. Eu sou uma mulher movida pela paixão, então empreender é isso, está muito relacionado, muito atrelado à paixão, paixão em tudo o que você faz, paixão por tudo o que você acredita. Empreenda com paixão e as coisas realmente acontecem. Ser empreendedora para mim é fazer algo diferente de tudo o que já foi feito, seja no jeito, seja no amor, seja no carinho que a gente faz algo, seja serviço ou produto, mas é fazer diferente e querer que a pessoa que esteja recebendo receba diferente. Então ser empreendedora para mim é querer oferecer algo muito valioso para outra pessoa. Então eu amo ser empreendedora, eu sou empreendedora social, empreendedora de comunicação, então tudo o que eu faço, eu faço com muito carinho e muito amor. Então é dessa maneira que eu vejo as empreendedoras. Eu sou a Roberta Capitão, eu sou a presidente das empreendedoras Restinga. Ser empreendedora é um ato de coragem, é um ato de incentivar outras mulheres a terem independência financeira. Nós aqui na Restinga estamos trabalhando fortemente para que essas mulheres consigam um espaço para desenvolver o seu trabalho. Criamos a Multifeira, que acontece todos os domingos aqui na Avenida Macedônia, onde homens e mulheres podem expor os seus trabalhos. Temos também a nossa associação, onde realizamos cursos, onde capacitamos homens e mulheres para que possam melhorar cada vez mais as suas empresas e assim gerar empregos aqui na comunidade. É um prazer apresentar esse projeto para vocês. O empreendedorismo feminino é muito importante e não apenas por questões econômicas, questões sociais também. Porque a mulher que empreende, ela não se submete mais a qualquer tipo de relação, porque ela não vai ser sustentada por terceiros. Ela assume o protagonismo da sua vida. Eu sou Suzana Polo, sou gaúcha, colorada da gema, casada com gremista e empreendedora por natureza. Para mim, empreendedorismo é vida. E quando esse empreendedorismo leva vida para outras pessoas, qualidade de vida, melhores condições de viver, de se sustentar, de gerar renda, então é a perfeição. Boa tarde, meu nome é Vera Severo de Freitas. Eu vou falar para vocês agora o que é para mim ser microempreendedora. Correr atrás dos sonhos, das metas. Apesar de todo o cenário que vivemos hoje, a gente teve que recorrer a muita coisa diferente para poder vencer essa pandemia toda que aconteceu. Lutando mais, as mulheres lutaram mais, foram crescendo, buscando coisas novas para fazer. Hoje eu sou artesã e é uma coisa que eu faço com muito amor e com muito carinho. É importante hoje passar que precisamos levantar essa bandeira de incentivo à mulher empreendedora para que ela possa ocupar o lugar que tem direito. E é isso, gente. É viver, é batalhar e correr atrás das nossas metas, das nossas missões. Ser empreendedora é isso, para mim. A luta é importante. A importância do empreendedorismo feminino é que ele vai muito além da vida dessa mulher, do entorno dela. Esse empreendedorismo feminino, ele às vezes acaba se tornando um símbolo de força, um símbolo de adaptação ao momento, a uma situação, ou mesmo a realização de um sonho, que um dia ela sonhou. E seja qual for o motivo que a levou a empreender, às vezes é uma necessidade, às vezes é uma situação difícil por qual ela está passando e ela vai lá e corre atrás. Esse empreendedorismo feminino, ele representa o combate ao preconceito, ele ensina a resiliência, ele dá autoestima, ele empodera, ele inspira. Isso é muito bonito. As mulheres, quando empreendem, elas acabam criando uma rede ao entorno delas, de outras mulheres, uma rede de ajuda mútua muito especial. E essa inspiração, ela vai contagiando as outras e aos outros. Então, é uma ferramenta de mudança de mundo. Às vezes o mundo ali, de onde ela está, ou mesmo do mundo expandido, de toda uma sociedade. E muito importante para as mudanças que a gente quer no mundo. Oi, eu sou Isabela Bach e eu sou fundadora do Projeto 5. O nosso projeto é uma iniciativa que visa dar absorventes reutilizáveis para pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente em caso de unidade escolar, que muitas vezes, por falta de acesso a esse item de higiene básica, não podem ir à escola durante seu período menstrual. Optamos pela adoração de absorventes reutilizáveis por dois motivos. O primeiro é que, com a mesma verba, o nosso projeto tem muito mais longevidade, pois os absorventes são reutilizáveis. E o segundo é que nós evitamos o descarte de lixo, assim, ajudando o meio ambiente. Queremos adquirir os produtos de fornecedores com pequenos e médios negócios, assim, ampliando o impacto social e gerando renda para os que mais precisam. Dessa forma, o projeto ciclo atua em três frentes, a social, a ambiental e a econômica.